Oi, eu sou o Mel, e hoje nós vamos conhecer as músicas mais vistas dos youtubers famosos E depois vamos classificar eles do nível lenda até o nível sem talento Lembrando que nós temos três espaços dourados Que é onde existem as melhores músicas que os youtubers fizeram Eu tenho certeza que você já ouviu Então vem comigo conhecer o primeiro youtuber E ele tá bem aqui, é... Peraí, sou eu? Quê? Bom, a minha música é essa daqui, Amarelinho, o boneco do Mel Ela tem 3 milhões de visualizações Aqui no começo já aparece o meu boneco, galera, ele é muito fofinho E logo no começo tem esse refrão, se liga só Amarelinho e divertido é o Mel Todo medrozinho muito amável é o Mel Todo carinhoso e prestativo é o Mel Querido, galera, eu até arrepio ouvindo essa música, mano Sério, eu amo ela demais Então se preparem, ele é doce como o Mel O boneco do Mel chegou para ficar E depois já começam as batidas e cantar num ritmo bem legal Mas querendo ou não, isso aqui é um clipe do meu boneco Que é esse aqui Tá, mas essa música todo mundo já conhece, né? E não é por nada não, galera, mas eu gosto muito da minha música Então eu vou colocar ele aqui em lenda Agora vamos para o próximo youtuber Que é... Vamos ver... Natan por aí! Tá, essa daqui é a música do Natan por aí E tem 16 milhões de visualizações É só 5 vezes mais do que a minha, né? Mas vamos ouvir ela Caraca, já gostei do toque, hein, galera? Querendo ou não, o Natan, ele tem a colmeia dele E fala Mel do Pólen, meu nome é Mel Será que eu faço parte da colmeia? Tudo começou quando um spinner girou É, isso aqui faz sentido Já o canal dele praticamente estourou Quando ele brincava com o spinner, né? O canal era bem pequeno Mas a gente acreditou Não, galera, isso aqui é surreal Porque o Natan por aí Ele já tem 21 milhões de inscritos Isso é absurdo! Que isso? Pera aí! Que isso? Gente... Nossa! Mano! Sério, não vou querer ver aquele vídeo novo não Que dó da criança, mano Se bem que era o Natan, né? Mas a música, ela é uma lenda pra mim Tirando o fato de ver a criança toda esporrafando no chão Então vou colocar em bom E agora falta apenas uma música Pra gente descobrir quem que é o nosso youtuber dourado Então vamos dar uma limpada aqui E o próximo youtuber é o Moussa! Inclusive, falando em Moussa A gente já fez uma batalha contra o Mussoumano Que foi a turma do Problems vs Mussoumano Se liga só um refrão de eu rimando aqui Meu, meu, meu Hoje cê tá em desvantagem Eu sou medroso Mas pra rima Eu criei coragem É, mas mostra a música que a gente veio reagir Isso tem a música mais vista do Moussa Peppa Pig vs Mussoumano Mas pera aí 100 milhões de views? Como é que um vídeo de música pode ser tão assistido assim? Vamos ver, né? Que isso? O Mussoumano foi sugado pra dentro da televisão Tá, ele entra aqui no mundo da Peppa Pig Caraca, galera Já começou a rima que é a Peppa Pig Não tá legal não, mano A cara dela de estranha Tu faz vídeo pro YouTube E o programa na TV Eu vou chamar meu pai Ele vai brigar com você Caraca, mano Que isso? Uma boneca minha Vale mais que o seu canal Eu quero ver o Mussoumano cantar também Com 6 anos de idade Meu sucesso é mundial Eu sou o presente preferido Das crianças do Mato Nossa, e caraca Agora que eu fui ver Essa música tem 9 anos, galera Tem muito tempo, hein? Mas que coisa bizarra, maluco Eu devo tá ficando louco Esse boneco tosco Era pra ser um porco Entrar aqui Só pra acabar com essa palhaçada Se tu chegar mais perto Eu te apago com a borracha Caraca O Mussoumano mandou bem aqui, viu? Tá, mas já voltando pra nossa playlist Eu vou ter que julgar o Mussoumano A gente vai parar pra poder analisar Aquilo é batalha de rima Não é considerado como música, né? Então eu vou colocar ela aqui no normal, vai Se fosse música mesmo Até colocaria no bom ou no lenda Mas como é só uma batalha de rima Vai no normal Finalmente a gente vai olhar O nosso primeiro youtuber dourado Que é... Tá, a música da Emily Vick Se chama Dos Rosa Como ela é a líder dos Rosa Essa música é considerada como dela Mas Essa música tá no canal do Void E foi gravado por todos os membros Do bonde dos Rosa E ele já tem 31 milhões de visualizações Em 5 meses Caraca, gente Desse jeito é passar o Mussa, hein? Esse aqui é o Leozinho Eu gosto dele bastante Já que nós dois usamos a cor amarela Esse é o Robson O Void Caraca, que da hora Se bem que é o Void Que tá cantando a música E a voz dele ficou muito boa Caraca A música tava mil por cento Mas calma aí Eu não gostei dessa parte aqui não Mas tá muito boa a música dele Vamos continuar vendo Tá, o Leozinho Tá, chegou o Robson O Robson é o último integrante Do bonde dos Rosa Caraca, galera Sensacional essa música dos Rosa Eu até achei que era Todo mundo que cantava Igual eu falei antes Mas na verdade é só o Void Que canta Bom, a gente já tá de volta Aqui na nossa tarlist Agora eu vou colocar Essa música em lenda A música é sensacional E aquele refrão É bem chiclete Mas sem perder tempo Vamos voltar aqui Porque a gente tem mais 8 youtubers Pra ser revelados E esse último dourado É o melhor Eu tenho certeza Que você vai conhecer E o próximo youtuber É... Luluca Gente, eu nem sabia Que a Luluca tinha música Pelo visto Essa daqui Luluca me chama amiga Três anos atrás E fiquem espertos, hein Porque em breve Vou lançar uma música Aqui no meu canal Tá, começa com a Luluca Ó, bem fit aqui Tomando um suco natural Tá, o telefone tá tocando Tá, a princípio é me chama amiga Ela recebe uma ligação E a amiga dela Tá chamando ela pra alguma coisa É, vamos continuar vendo Por enquanto tô achando bom Mas eu quero ver o refrão Pra ver se é aquilo tudo Aqui finalmente parou de falar Me chama amiga Já tem algo diferente Literalmente uma música Pra ela e pra amiga dela Ah, vamos lá Eu não achei ela ruim Mas também não achei ela bom Nem lenda Eu acho que faltou um refrão Muito forte Mas eu vou colocá-la aqui no normal Eu não achei ruim Não gostei muito Mas é uma música boa E voltando aqui O próximo youtuber Que é... Pera aí Não, não, não Esse youtuber aqui eu conheço, gente Tá na cara É o Problems Ah, pelo amor de Deus Vamos ouvir a música dele, vai E pra quem não sabe Eu já ouvi todas as músicas do Problems Mas vamos escutar essa aqui do alfabeto Que é a mais vista dele E a música tem 6 milhões de visualizações O dobro da minha Essa daqui é só pra quem quer aprender o alfabeto Vamos lá, eu quero aprender Sério, essa música aqui do Problems Pra mim é a favorita, galera Eu amo ela demais Vamos até pular aqui Que é onde tá sendo mais assistido no vídeo Ah, é porque aqui começa o alfabeto, galera O problema é que ela foi lançada antes de eu entrar pra turma do Problems Antes de eu entrar O Chico entrar O Cadu entrar Ou seja Quando eu chegar na letra M Tá na M de Moncase Isso aqui é um crime Nada contra você, Moncase Eu gosto muito de você Entendeu? Tem que ter o alfabeto parte 2 A música é o alfabeto do Problems Pra mim é uma das melhores que ele já lançou Então por isso Vai ficar aqui em lenda Já partindo pro nosso próximo youtuber É o Enaldinho Eu acompanho vários vídeos dele Mas eu confesso que eu nunca ouvi Nenhuma das músicas que ele tem Aí tem a Rei do Bafo Não falo... Quê? 58 milhões de views? Quero ouvir essa daqui Tá, é o Enaldinho Andando aqui Os dois amigos dele Aqui tá o Zap Então não fale o nome do monstro Quer dizer Não fale do Zap? Enaldinho Zap 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 Já começou errado aí, né Enaldolos Você fala pra não falar o nome do monstro Você já começa o vídeo E fala o nome dele? Eu, hein Não fale o nome do monstro Os dizem que ele chama Zap Não fale o nome do monstro Caraca Mano O Zap é muito frio, né Olha isso aqui, mano Ele tem uns oito anos Esbugalhando Creio Os dizem que ele chama Zap Cuidado com o monstro Não chame seu nome Ele é feio Mais feio que a fome Cheio de nada É feio, né Poco, não Tem medo de aio Será que a carta Tá mais forte do baralho Bicho é traíra Cheio de cilada Ele já sequestrou Minha namorada Engraçado é a cara deles Correndo aqui, galera O Enaldinho Com uma pensão Se multiplica Ele aparece Se seu nome chama Será que ele vive Debaixo da cama É... O Zap sumiu Não tava correndo atrás deles Quero livrar dessa carta dourada Quais são as coordenadas Será que o monstro É uma alma penada Cadê? Ele vai aparecer de novo, hein Ele vai aparecer de novo Zap, zap, zap Cadê? Tá, eu gostei bastante Da música do Enaldinho Eu vou colocar ele aqui no bom E agora A gente vai liberar Mais um youtuber secreto Quem será que é esse daqui Meio horror? É o Bowers O canal do Bowers 3,100 milhões de visualizações Há 4 meses atrás A música parece ser boa Vamos escutar, né Tá, que começa com Xinglau e com Sandega E o Xinglau é mais Uns caras que eu amo ele Já que ele também é amarelo Igual eu Ah, agora o que eu tô vendo É o Sandega que começou a cantar aqui Que legal Caraca, galera Eu não sabia que a música do Bowers Era tão boa assim, não Bom, não tem jeito, né Essa música aqui ela é muito boa E eu gosto bastante Então vamos colocar aqui em lenda E pode ter certeza Que vai ter canal Que vai aparecer em credo E sem talento E o nosso próximo youtuber É... Papilli Tá, se a gente vier no canal da Papilli Vem aqui em populares Tem várias músicas aqui Que ela já fez Ou já ouvir a música da Pig do Moussa Eu vou escutar uma outra aqui Que é... Essa daqui Essa música tem 3,4 milhões de visualizações Tá, isso aqui pelo visto é uma paródia É o seguinte Papi, eu não gostei de ver música sua com o Cronos Por isso eu vou colocar aqui no sem talento Quando você lançar uma música com o Exique Eu te coloco no lenda Mas até lá Você vai ficar no sem talento Só por causa desse motivo E o nosso próximo youtuber é... O Void Tá, a gente já sabe que o Void Fez essa música dos Rosas Com 31 milhões de visualizações Mas ele fez também a música dele Que tem 10 milhões de visualizações Então vamos escutar, né? Tá, começa com uma cadeira Um telefone E o... O Void... Caraca, eu gostei da transição É, pelo visto ele realmente gosta de raio, hein galera Caraca, não, 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 não Davi apareceu E automaticamente o Void ele vai pro Lenda Só porque o Davi apareceu Mas a música também tava boa Vai E agora falta apenas uma música Pra gente ver o nosso último youtuber dourado E o nosso próximo youtuber é o... O Loppers Então tá bom, né? Vamos escutar Tá, essa música aqui é uma paródia do Scooby-Doo E ela tem 2 milhões de visualizações Vamos ver Scooby-Doo Caraca Por mais que seja uma paródia, galera O fato dele ter feito paródia com o Scooby-Doo É muito legal, mano Eu amo o Scooby-Doo É, faltou o mano geladinho do canal do Loppers, né? Mas tá legal a música Tá legal a paródia Tá, essa partinha é boa, hein? Vamos ver Caraca, galera Que isso Não tem jeito, galera Essa paródia do Scooby-Doo Eu vou colocar no credo Mas é um credo de tão bom Que ficou a paródia, né? Credo ruim, não Eu amo paródias Mas o que eu mais amo Eu tenho certeza que vocês vão amar também É a nossa última música dourada E a youtuber é... É a Ana Castela? É a youtuber? Bom, esse aqui é o canal da Ana Castela Ela tem 3,74 milhões de inscritos Por mais que ela só poste música Querendo ou não, ela é considerada como youtuber, né? Se ela tá postando no YouTube A música mais popular dela é... Pipoco E tem 280 milhões de views Se eu tivesse um texto dessas visualizações que na minha música eu tava feliz Mas vamos escutar Tá, vamos começar a música aqui Tá, tá Ela aqui é a Boiadeira no Castela Tem mais gente em volta Melody e Cris no beat Tá, é um vídeo meio que de Boiadeira Pelo que eu entendi, né? Mas vamos ver o refrão Caraca, que legal Ué, essa batidinha aqui eu gostei Não tem jeito, né? Todo mundo conhece a Ana Castela Ou Ana do Castelo, não sei Mas o mais importante é que essa música é elite Então ela vai ficar aqui em lenda também Na minha opinião, esse aqui é o ranking das músicas mais famosas dos youtubers E a sua, qual que é? Deixa aí nos comentários que eu vou lhe fazer a minha música também Tchau